Aprender é um dos segredos para o sucesso. Você aprender alguma coisa que você não sabe, aprender algo novo, aprender uma habilidade, aprender algo que vai ser útil na sua vida, é algo que você nunca deve deixar de fazer, de buscar. Porque sempre que você aprender algo útil, positivo, que vai fazer diferença na sua vida, você estará crescendo, desenvolvendo e ficará muito motivado por isso, muito satisfeito pelo fruto do seu aprendizado. Portanto, eu quero falar com você hoje sobre três coisas que você precisa, essencialmente três coisas básicas que são necessárias para você aprender algo. E depois eu vou lhe falar a principal coisa que você precisa aprender. Muito bem, o que a gente precisa para aprender? Isso aqui se aplica para qualquer coisa, tá? Se você quiser aprender um idioma, se você quiser aprender uma profissão, se você quiser aprender qualquer assunto, qualquer tema, você tem que aplicar estas três coisas. Vamos lá. A primeira coisa, você tem que ter interesse. Sim, você tem que estar interessado no assunto. Esse interesse normalmente é gerado por algum tipo de curiosidade, você ouviu falar sobre aquele assunto, você despertou um gosto por aquilo. Então, esse interesse tem que estar em você. Ninguém vai gastar o tempo com algo que não lhe interessa. Você não tem interesse algum sobre aquilo. Você vê, às vezes, as pessoas começam a fazer uma faculdade, escolhe lá a faculdade de direito, por exemplo, ou qualquer outra. Aí ela estuda o primeiro semestre, aí ela começa a desgostar do tema. Não lhe interessa mais, o tema lhe parece cansativo. Então, ela sai daquela faculdade e procura outra. Muitas pessoas fazem isso. Por quê? Porque o interesse não foi aguçado, não foi alimentado. Então, sem interesse, você não vai conseguir chegar muito longe em qualquer assunto que você aprenda. Alguém quer te ensinar uma coisa. Eu me lembro que, às vezes, com o nosso filho, Cristiano e eu queríamos ensinar algo para ele, mas ele não tinha interesse. Então, era uma dor. É uma dor para quem quer ensinar alguém que não tem interesse. Aliás, é uma dor para os dois, para quem está sendo ensinado e para quem está ensinando. Então, tem que haver interesse em primeiro lugar. E o interesse vem com o terceiro ponto que eu vou falar daqui a pouco. Então, a primeira coisa, interesse. Segunda coisa, você tem que dedicar tempo. Se você quer aprender algo, você não vai aprender algo, dependendo do assunto, você não vai aprender, de repente, assim, em dois minutos. Você vai aprender aquilo, se é um assunto digno de você assimilar, fazer parte da sua vida, você praticar e tirar benefício daquilo, você tem que dedicar o tempo necessário para aquilo. Você quer aprender um idioma, aí você vai fazer um cursinho rápido daquele idioma de um mês, de três meses. Não adianta. Você tem que dedicar o tempo. Se você quiser aprender um idioma, você tem que dedicar o tempo para aquele idioma, de preferência diariamente. E você tem que praticar aquilo e continuar praticando por anos. Se você não praticar, você também perde. Você desaprende aquilo que você aprendeu. Então, a verdade é que a gente nunca para de aprender. A gente nunca para de aprender porque, mesmo você tendo conhecimento, aprendizado daquilo, ao passo que você pratica aquilo, você vai aprendendo mais. Então, o advogado está sempre aprendendo, o médico está sempre aprendendo, o atleta está sempre aprendendo. Todo mundo que realmente quer ser bom no que faz, nunca para de aprender. E isso dedica, exige tempo dedicado. Então, você tem que tirar o tempo. Você não vai conseguir instalar um chip na sua cabeça e passar a fazer aquilo ali automaticamente. Então, o tempo é o segundo ponto. e o terceiro ponto ligado ao primeiro. Provavelmente, esse terceiro ponto poderia ser o primeiro também. É você crer no benefício daquilo que você quer aprender. e outras palavras, usando o exemplo da língua. Se eu quero aprender o inglês, o francês, o espanhol, qualquer idioma, eu tenho que pensar o quê? Qual o benefício que isso vai me dar? Isso vai me beneficiar com o quê? O que eu vou ganhar com isso? Isso vai facilitar a minha vida de que forma? Vai me ajudar de que forma? Então, se você não entende os benefícios, não vê os benefícios, não acha que aquilo é um benefício suficiente para você gastar o tempo e investir no aprendizado daquele idioma, você não vai fazer. Você não vai se dedicar. Então, é preciso você crer no benefício. Eu creio nesse benefício aqui. Eu creio que se eu aprender um novo idioma, vai abrir portas para mim para um outro trabalho, empregos melhores. Eu vou aprender com outras culturas. A minha mente vai se expandir. Minha visão vai se abrir. Eu vou poder me comunicar melhor. Porque, incrivelmente, você talvez não saiba, quando você aprende um outro idioma, você passa também a falar o português melhor. Não sei se você sabia disso. porque todas as línguas estão conectadas umas às outras. E quando você descobre o mundo de uma outra língua, você começa a entender a sua língua melhor. É algo curioso que você, certamente, quem fala mais de uma língua sabe o que eu estou falando. Então, você tem que crer no benefício. Isso aqui vai me beneficiar nisso, vai me beneficiar naquilo. E se você crer no benefício, então, aquilo te sustenta. Porque, quando você está aprendendo, você vai passar momentos de frustração, você vai passar momentos de desânimo, poxa, está difícil, eu não estou conseguindo, eu não estou vendo progresso, mas é naquele momento da vontade de desistir que a crença no benefício vai te sustentar. Você vai dizer assim, não, eu vou continuar porque eu sei que depois que eu aprender isso aqui, lá na frente, eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Então, eu vou continuar. Você tem que ter crença no benefício. Olha o papel da fé aí. Olha a fé. Você sabe que tem que haver fé no aprendizado. Até para aprender, você precisa ter fé. A fé é um papel imprescindível. Se você não aprende essa verdade sobre a fé, então, você tampouco vai aprender qualquer outra coisa. Porque, para aprender as outras coisas, você precisa da fé. olha só o que Jesus disse na sua palavra, ele falando sobre aprendizado, ele disse assim, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. olha só o maior mestre de todos os tempos convidando os seus discípulos, os seus alunos, os interessados, quem quiser para aprender dele. Ele diz, aprendei de mim, aprendei de mim. Eu poderia acrescentar aqui um quarto ponto, que para você aprender uma coisa, você precisa de um bom professor, você precisa de um bom mestre, você precisa de uma boa fonte, segura, fiel, fidedigna no assunto, uma autoridade no assunto que você está interessado em aprender. E quando nós tratamos de aprendizado, eu falava no início, qual é o aprendizado mais importante que você precisa adquirir na sua vida? Eu diria que mais do que tudo, mais do que qualquer assunto, e existem muitos assuntos interessantíssimos no mundo, muitos assuntos utilíssimos no mundo para você aprender, mas sem dúvida alguma, de longe, o assunto mais importante para você aprender é conhecer a Deus, conhecer a Deus, ele mesmo diz que se alguém se gloriar, se alguém se gloriar, glorie sinistro em me conhecer, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas se alguém se gloriar, se glorie em me conhecer, então o verdadeiro aprendizado, o verdadeiro conhecimento que vai te dar luz para todos os outros é o conhecimento de Deus, e qual é a fonte disso, o Senhor Jesus, por isso ele disse aprendei de mim, quem vê a mim vê o Pai, quem quiser conhecer a Deus tem que ir para o Senhor Jesus, pois ele disse eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, não existe outro mestre, não existe aí aquela história, todos os caminhos levam a Deus, mentira, mentira deslavada, só há um caminho que leva a Deus, você não vai chegar a Deus a não ser se você trilhar o caminho chamado Jesus, é através dele que você vai conhecer a Deus, não é através de uma religião, mas é através dele que você vai conhecer o Pai, então, a pergunta é, você tem interesse em conhecer a Deus? Você está disposto a dedicar o tempo para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para orar, para falar com Deus, para ir à igreja? Você acredita no benefício de conhecer a Deus? Você crê que a sua vida vai mudar depois que você tiver um encontro com o seu Criador, o seu Criador, para você descobrir que você não veio de um macaco, você não veio de uma ameba, você não veio de nada que dizem por aí, a não ser de uma inteligência infinitamente superior à sua? Você crê no benefício disso? Então, se você tem estes três pontos necessários para conhecer a Deus, busque na fonte digna, na fonte que é a autoridade sobre isso, que é o Senhor Jesus e com certeza você irá conhecê-lo. Aplique isso principalmente em aprender dele, aprender do Senhor Jesus. Você vai encontrar descanso para a sua alma, felicidade, sucesso em tudo mais que você fizer. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima!